Para todas as mulheres, vou dar certo em Eita mulher violenta Ela senta Pra você que é novinha Vem pro baile e representa Vai descendo até o chão Sentando com violência Mas se o meu pau é do teto Para na minha reta Então dança na minha frente Que é só botada certa É só, só botada certa É só, só botada certa Faz novinha aqui do baile Que para na minha reta É só, só botada certa É só, só botada certa Faz novinha aqui do baile Que para na minha reta Agora chegou a hora de tu sentar, hein, mole? Eita, mole, é violenta Eita, mole, é violenta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta Ela senta, ela senta Ela senta pra você que é novinha Vem pro baile e representa Vai descendo até o chão Sentando com violência, mas se o meu pau é torto e tu para na minha reta Tu para na minha reta, então dança na minha frente Que é só botada certa, é só, só botada certa, é só, só botada certa Faz novinha aqui do baile que para na minha reta, é só, só botada certa É só, só botada certa, faz novinha aqui do baile que para na minha reta Agora chegou a hora de tu sentar, hein, moleque? Tchau, 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 tchau